E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal estamos fechando mais uma semana e se chegamos até aqui foi por graça e misericórdia que o senhor teve com cada um de nós certamente ele nos livrou, ele nos protegeu, ele nos guiou, ele nos abençoou, ele nos capacitou e também certamente ele tem um propósito na sua vida assim como na minha também então onde quer que a gente vá, que o senhor sempre esteja junto conosco nos guardando, nos protegendo, nos dando o caminho, nos dando a direção nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas, nos fortalecendo cada dia mais na fé e também nos fortalecendo em todas as nossas provações que ele capacite cada um de nós para seguir o caminho que ele tem determinado para cada um de nós amém, glórias a Deus, aleluia tenham todos aí novamente um excelente final de semana e uma excelente aí sexta-feira santa, o final de sexta-feira santa que Deus abençoe a cada um de nós e que o amor do senhor permaneça entre nós amém, glórias a Deus, aleluia pessoal, hoje eu quero estar fechando a semana novamente com mais uma passagem bíblica e convido vocês a estar buscando a bíblia, a palavra do senhor e hoje nós vamos estar fechando a semana com a passagem de Gênesis no capítulo 42 no versículo 6, Gênesis 42 versículo 6 preste atenção o que diz essa passagem aí José pois era o governador daquela terra ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra amém, glórias a Deus, aleluia então que a perseverança de José também esteja junto conosco pois José foi um homem que foi muito judiado que foi maltratado por a sua família e em momento algum ele veio a desfocar do seu propósito ou seja, desfocar do senhor Deus pois em todas as circunstâncias ele estava sempre buscando a Deus conheça a história de José pois José, ele se tornou o governador do Egito e todos os irmãos que tinham judiado dele, maltratado ele foram até ele, tiveram que ir até ele e se curvar com o rosto no chão certo? então não se preocupe com o que os outros acham ou deixam de achar, pensam ou deixam de pensar de cada um se preocupe com o que vocês estão sendo perante a Deus certo? então a única pessoa que a gente deve buscar constantemente e se preocupar com as nossas ações é Deus e Jesus Cristo pois somente ele é que nos livra, que nos capacita que nos dá o caminho, que nos dá a direção certo? então tenham todos aí novamente um excelente final de semana uma abençoada final de sexta-feira santa que Deus venha habitar em cada um de nós amém? glórias a Deus aleluia pessoal, hoje nós vamos estar fazendo a manutenção ou desmontando para fazer a manutenção no motor de partida de um quadriciclo esse aí é o... acho que é o ligeirinho, eu acho agora eu não me lembro mas ele é o mesmo motor de partida de todos os outros então a gente vai estar desmontando para ver como é que está aquele motor de partida certo? mas antes disso eu quero mostrar para vocês se vocês estão preocupados aí procurando o melhor pneu para mini quadriciclo o pneu que dura que nem ferro que é indestrutível basicamente ele é puro ferro mas puro ferro mesmo a partir do momento que vocês aplicar um pneu desse aí nunca mais vocês vão ter problema no pneu o resto eu já não sei eu vou levar vocês ali perto para vocês verem do que a gente está falando aí segura aí tá pessoal? estamos aí do melhor pneu que dura que nem ferro olha só o que fizeram aí pessoal colocaram o tal do parafusameto para quem não sabe o nome disso aqui é parafusameto então colocaram esses pedaços aqui de parafusameto pois o pneu veio abrir não só aqui não satisfeito com só aqui colocaram um pedaço ali também e também pessoal aqui no outro lado também olha só para vocês verem então esse pneu aqui é um pneu fantástico pois como eu mencionei ele dura como se fosse ferro como se fosse um arame então o que acontece às vezes pessoal eu não entendo o polvo digamos assim esse pneu aqui foi amarrado esses arames e o cliente disse que usou muito pouco certo? mas o que acontece acaba furando a roda e colocando esses arames e esse arame além de ser perigoso vai dar problema no restante principalmente na roda pois acaba isso aqui até vou ter que pegar um alicate depois vou cortar vou cortar ali depois mas ali foi furado também e aqui foi furado também a roda deixa eu mostrar para vocês olha aí para vocês ver então furaram a roda dois furos aqui e no outro lado também fizeram os furos para colocar esse pneu então bora lá então o que acontece pessoal? por que que aconteceu isso nesse pneu? se vocês forem olhar esse pneu ele não está tão ruim de garra apesar de estar bem baixinho mas ele não está tão ruim de garrinha o que leva o pneu rasgar desse jeito? o pneu leva a rasgar desse jeito é o excesso de ar então quando a gente pega a roda do quadriciclo e coloca ar demais a gente vai fazer com que esse pneu ele rache as bordas vocês podem ver que até o da frente também eu não mostrei mas está também os lados eles estão rasgados por que? porque foi enchido demais então quando enche demais o pneu ele é para trabalhar assim reto a face dele certo? aqui é o lateral e aqui a parte reta mas quando a gente enche demais o pneu vai fazendo assim certo? vai ficando esse calombo no meio e automaticamente as malhas que tem dentro do pneu as fibras que tem dentro do pneu as cordinhas a sustentação do pneu elas fazem com que? com que ancore nos lados por isso que o pneu fica forte porque o pneu fica totalmente ancorado certo? da roda, do núcleo e nas laterais e a partir do momento que a gente começa a encher basicamente é como se fosse a minha própria cabeça aqui observe que quanto mais eu baixar os braços mais alto vai ficar a minha cabeça no pneu a mesma coisa a partir do momento que a gente começa a colocar muito ar ele vai começar a estufar o meio pois é a parte mais frágil pois as duas laterais estão ancoradas no aro através de um anel de arame então ar excessivamente vai fazer com que o pneu venha a rasgar obviamente é um pneu que já é usado um pneu que já a malha dele já está podre é o pneu de 2010 esse pneu aqui provavelmente os quatro pneus então é um pneu que tem aí 14 anos de fabricação então certamente o pneu não ia danificar tinha pneu para muito tempo ainda se usasse se vocês foram observar esse quadriciclo eu já fiz outra mal intenção dele há muito tempo atrás eu acredito que quase um ano atrás e agora ele chegou assim obviamente que ele duraria mais um ano ainda tranquilamente com esse pneu pois esse pneu ele é bem resistente ele é bem forte e bem durado só o que aconteceu não seguiram as nossas orientações e as nossas orientações elas não vêm da nossa cabeça elas vêm de uma engenharia de um fabricante de pneu de câmera e tudo mais então ultrapassou a livragem dos pneus e obviamente quando ultrapassa vai rasgar o pneu muitas vezes dá infiltração e nesse caso aqui ele acabou rasgando drasticamente certo? então não perca o próximo vídeo que a gente vai fazer a manutenção aí na parte do arranque desse quadriciclo e botar ele para funcionar novamente pois ele tem partida a cordinha e também a partidinha elétrica certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós tenham todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui!